Que eu lembro de todas as vezes que eu tava no barco trancado pensando Meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto e meu carro? Me lembro de todas as vezes que eu tava falando que tiraram Voltei, eles vai ter que ver aceitando o que os destornaram Vou de jet ou de party, me vendo vale, vai entrar em choque vendo os D Vou de postura, joga, torrando, bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da milha e duca, vi que vários usa, tá maldade pra me ofender Vai chapar de amarula que é porra, nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mal satisfe, vai ver a perifa, escutando o Cauã em Salvador Pra mim é mal satisfe, vai ver a família, ver onde que nóis, aonde nóis chegou Mercenário é que entrar no meu robô Passou mal tentando falar comigo, celular tá ocupado, eu mesmo tô Fudendo com a mente, com o Zé Povin Comentou pras amigas dos quebrados, uns pesados de ouro e outros de pra Comentou pras amigas dos quebrados, uns pesados de ouro e outros de pra Capicota, chave de maquinato, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô ocupado com essa amiga danada E as outras me esperando pra fumar, e as outras me esperando pra eu Lembro de todas as vezes que eu tava no bar, trancado e pensando Meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto e meu carro? Me lembro que todas as vezes que da prova falaram e tiraram Voltei, eles vai ter que ver aceitando que os desses tornaram Vou de gesto ou de paro, se me ver no vale, vai entrar em choque vendo os dê Vou de postura, chave a torra no bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca, vi que vários usa da maldade pra me ofender Vai chapar de amarula que a porra nenhuma tá querendo, vai ter que correr Comentou pras amigas dos quebrados, uns pesados de ouro e outros de pra Capicota, chave de maquinato, maloqueiro original, mesma bala Pagou-se papacola na minha casa, tô culpado com essa amiga danada E a zoa tá me esperando pra pomar, e a zoa tá me esperando pra... Lembro de todas as vezes que eu tava no bar, trancado e pensando Meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto e meu carro? Lembro de todas as vezes que eu tava falando que raro Voltei, eles a ter que ver, aceitando o que os dê se tornaram Vou de gesto, de paro, se me ver no vale, vai entrar em choque vendo os dê Vou de postura, chave a torra no bazuca, as patina, loucura pra fuder Saquei da mili e duca, vi que vários usa da maldade pra me ofender Vai chapar de amarula que a porra nenhuma tá querendo, vai ter que correr Pra mim é mó tatuada, perigo Escutando o Cauã em Salvador Man!